Bem vindos ao canal, antes de mais nada, te inscreve no canal. Hoje nosso assunto é o Rio de Janeiro. Vocês sabem o que aconteceu no Rio de Janeiro? Bom pessoal, o que eu tenho a dizer a vocês é muito simples. O que está acontecendo hoje é dia 28 de 2020. Então o negócio é o seguinte pessoal, vocês sabem que lá no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro o STF estipulou que a polícia não sobe no morro. O que está acontecendo lá no Rio de Janeiro? Nada mais, nada menos do que o tráfico está tomando conta. E o que mais? Eles estão expulsando as pessoas de casa. E isso é matéria nos principais jornais do país. É só você procurar. É a matéria de ontem e de hoje. Então, uma salva de palmas ao STF. Muito obrigado. Bom, se você gostou do vídeo, acompanhe o canal aí. E mais um salvo de palmas. Acompanhe aí meus vídeos. Mas meu filho, quando eu falo pra tu, meu filho, que tem que ter memória política, é por causa disso. Porque daí tu vê as merda que essas criaturas fazem. Não adianta o cara ser reanomado, o cara ser doutor, o cara ser tudo. E fazer merda. Entendeu? De repente, vamos lançar lá o Minha Casa Minha Vida pro tráfico, né? De repente, era essa a jogada. Acompanhe, se inscreve aí no canal, hein? E aguenta minhas bobagem, minhas dicas de gastronomia e tudo que engloba meu cotidiano. Falou, obrigado a todos. Eu vou tomando meu cafezinho. Acompanhem, gente. Acompanhe, gente.